Olá, eu sou Jaqueline Signoreto, sou professora do Departamento de Sociologia da UFSCar e hoje vou conversar sobre o programa de pesquisa sobre policiamento e relações raciais em São Paulo. O GEVAC UFSCar, que é o Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos, desenvolve um programa de pesquisa sobre policiamento e relações raciais. Dentro desse programa de pesquisa, nós abordamos os modelos de policiamento implementados no Brasil, especialmente pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, e o modelo de policiamento ostensivo, que foi o modelo que mais recebeu investimentos durante a democracia. Embora tenha uma associação da Polícia Militar com a ditadura militar, ela, na verdade, recebeu muito investimento durante os governos democráticos, pautado por um modelo de policiamento chamado de policiamento ostensivo, que é o que nós procuramos investigar aqui no nosso programa de pesquisas. Quando ocorre a importação dessas doutrinas de policiamento, as ferramentas, as tecnologias, os grandes softwares que são desenvolvidos para apoiar o policiamento, e o Estado de São Paulo passa a importar essa tecnologia e também os saberes técnicos sobre o policiamento, esses saberes, eles são acoplados, eles são lidos pelo saber policial de rua, através de um racismo institucional que já estava embrenhado no Estado brasileiro. Então, essa definição de tipos suspeitos, que o mecanismo da filtragem de tipos suspeitos dentro desse modelo de policiamento realiza, ele vai ser muito rapidamente absorvido pela cultura policial brasileira com a identificação desses tipos racializados em torno do corpo do jovem negro das periferias no Brasil. Um tipo de corte de cabelo, um tipo de andar, um tipo de olhar, que vão ser associados a uma racialidade negra no Brasil. Portanto, fazer esse modelo de policiamento por meio de filtragens, no Brasil, mas também em Nova Iorque, mas também em Paris, mas também em Londres, vai ser muito facilmente associado a uma filtragem de tipos raciais. Isso tem uma consequência nefasta. Quando nós vamos olhar o resultado do policiamento, nós vamos ver que os episódios de brutalidade policial, eles vão se concentrar muito sobre essa população que é marcada por certos preconceitos que vão ser atribuídos à corporalidade, principalmente dos jovens negros. Então, os episódios de violência policial, eles se concentram na população entre 18 e 24 anos. Então, nós temos no estado de São Paulo hoje a maior taxa de encarceramento de pessoas negras do Brasil e também a maior população prisional do Brasil. Também temos feito várias pesquisas do desdobramento do tipo de encarceramento que é feito no Brasil, que ele é muito focado também em São Paulo apenas no confinamento dessas pessoas e não realmente num tratamento de ressocialização que visa a saída desses jovens do ambiente prisional. Quem quiser conhecer mais sobre a nossa pesquisa, acabamos de publicar um artigo no volume 15 da revista Dilemas, chamado Novas Tecnologias e Policiamento Ostensivo em São Paulo. Música 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 Música